Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, bora falar um pouquinho de IRB, novamente sim, mais um vídeo de IRB pra gente atualizar mais um pouquinho este ativo que é um ativo bem famoso, né, ínfame da Bolsa Brasileira, tá? Óbvio, retomada de mercado, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue lá no Instagram, arroba o pai peter, entra no Telegram, depois da vinheta a gente começa a falar um pouquinho sobre IRB neste dia de retomada, que ainda não engata, hein, ainda não engata, vem comigo. Opa, beleza? Ó, tô passando rapidinho pra te falar que o Mundo Cripto com o pai peter, meu mais novo curso, já tá online, o desconto de lançamento já foi na live de lançamento, eu deixei um cuponzinho muito top pra você até o final de abril, tá aqui no primeiro comentário e na descrição você acha o link pro curso junto com o desconto, não perde tempo, vai lá, confere, te espero lá. Bora lá então IRB, por que acreditar na volta por cima da empresa e olha, é segundo o Barsi, tá bom? Matéria de hoje da Money Times agora há pouco. Então a gente vai dar uma destrinchada nela, eu vou te mostrar algumas coisas, tá? IRB terá uma boa escolha para o investidor daqui a um tempo, mas não em dois dias, quem tá falando é Luiz Barsi, o mega investidor que fez fortuna com dividendos. Quem ele fez fortuna com dividendos não importa pra você, tá bom? O que importa é a IRB, o passado não é garantia do futuro no mundo da renda variável. Essa empresa que deveria ter uma situação diferente da que tem hoje, tem dois grandes acionistas, o Itaú Unibanco, o B4, e o Bradesco, o BBDC4, que na verdade são os resseguros deles, os seguros, né, seguradoras, enfim. Então eles têm a obrigação de erguer a empresa, disse-te nessa semana, em entrevista ao valor econômico. A ação do IRB derreteu na bolsa desde o início da crise da Covid, coincidiu com o surgimento de indícios de irregularidades no balanço da companhia, depois teve aquela mentira lá do Warren Buffett e etc, tá? O Barsi, no entanto, defende que o IRB hoje é uma instituição em que se pode confiar. São pessoas que se acreditam que nunca fariam algo como o que foi feito anteriormente. Óbvio, né? Seria muita burrice você fazer o mesmo caso de corrupção na mesma empresa dois anos depois, tá bom? Em referência à maquiagem de resultados denunciada pela gestora esquadra em 2020. Você contrata um seguro no Bradesco ou no Itaú, e esse contrato de seguro não é bom, porque o banco manteria esse contrato e não passaria para o IRB? Um pouco de teoria da conspiração aqui, tá? Olha lá, Barsi ainda lembrou que no Brasil, como em outros países, a bolsa permite que investidores aluguem ações e vendam os papéis no mercado para ele. A dinâmica cria uma pressão vendedora sobre determinados papéis e o preço que se faz não é natural, é forjado. Tem minhas discordâncias, pura matemática aqui, o Barsi dá uma viajada nisso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Há empresas que estão com mais de 13% da base acionária alugada. Não temos uma estrutura de investidores capaz de suportar uma pressão dessa natureza. Fora, na verdade, a fuga de capital também. A ação do IRB derrete 54%, isso aqui vocês já sabem, tá? A última má notícia, que não é tão absurda assim, foi o prejuízo de fevereiro, né? A gente já esperava isso porque em janeiro teve aquele lucro mascarado. Eu comentei sobre isso, lembro que na época a galera criticou um pouco, mas galera, estava mascarado, tá? A companhia teve prejuízo de 50,9 milhões, reversão em relação àquele lucro mascarado de 20,8 milhões ali de janeiro, tá? Ah não, do ano passado, né? Ah, é que eles estão falando do ano passado, confundi. Para o Crédito Suíço, caso o IRB não consiga voltar para território positivo nos próximos meses, eles falam que a situação de capital ficará mais apertada do que falamos no vídeo anterior aí do dia de ontem. O BSBB disse em janeiro que esperava que a empresa registrasse um lucro líquido de 425 milhões neste ano, versus uma projeção de prejuízo de 335 milhões para 2021. Então, este ano de 2022, caso a empresa vire para o lucro e realmente apresente algo próximo desses 425 milhões, que é um consenso da UBS, tem um peso gigantesco, começa a brilhar um pouco o ativo. Então, tem uma perspectiva positiva para o IRB para este ano, mas a gente tem que esperar. Ainda estamos vendo balanços do primeiro TRI. A gente viu o resultado de fevereiro ainda. Tem 10 meses ainda para virar esse jogo, essa brincadeira, tá? Aqui tem a matéria, a UBS projeta esse lucro líquido mesmo de 425, tá bom? Mas mesmo assim, tá complicado. E aí, nós temos o número de ações aqui que, infelizmente, está atualizado ali no dia 30 do 4 de 2021, tá bom? Mas tudo bem, tem 1 bilhão 255 milhões 286 mil 531 ações em circulação, tá bom? Então, nós temos aqui a União Federal com a Golden Share, tem Taúl Seguros e Bradesco Seguros como gigantescos acionistas, tá bom? Vou ter certeza que o Itaú e o Bradesco não querem se livrar de IRB, eles querem é que prospere, porque eles têm uma posição gigantesca aqui que, somado, vai dar os seus 27,29% talvez, é isso, né? 27,29, né? É, tá bom, mais ou menos isso, é isso mesmo. Enfim, fiz de cabeça aqui, tá? E é mais de um quarto das ações da IRB. Então, com certeza, eles têm interesse que a empresa prospere. E aí, olhando as alugadas, deixei uma continha aqui tranquila, que nós temos de aluguéis em IRB hoje, 14,4% da posição acionária. 14,47%, tá bom? 1% aí da posição acionária. Para quem é um pouquinho mais estudioso de B3 e seus fundamentos, e não precisa ser um requisito para você investir, com certeza, nós temos 20% de limite da posição acionária para aluguéis de vendas, né? Para o famoso aluguel de ações aqui, apostar numa baixa do ativo, o limite é 20%. Então, se nós já estamos no 14,4%, estamos chegando meio que no teto deste limite. Então, começa a ficar um pouquinho mais interessante, porque não tem muito mais posição vendedora para entrar, né? O que a gente olha como a posição vendedora? A posição vendedora vai ser a gente apostando na queda, e somado a galera saindo do papel, que era muita pressão de venda. Mas se nós só temos aqui agora 5,53% de restante aqui para uma posição vendedora, e agora que talvez virando para um lucro, nós talvez comecemos a enxergar uma IRB dando a virada, tá claro? O ativo apanha, como todo mercado apanha em abril. O dia de hoje retoma, IRB não retoma. Tentou retomar, não conseguiu, tá bom? Chegou a bater aqui os seus 2,15% na abertura, mas devolve um pouquinho. O que eu enxergo aqui, sinceramente, o momento de compra, né? Óbvio que não é uma recomendação. IRB é um case bem tranquilo de estar comprado, sinceramente. Talvez demore para esse dinheiro valorizar, isso com certeza, tá? Mas, é uma empresa que você não vai ver falindo, né? A cotação dela pode apanhar quanto ela quiser. Tem Golden Share. Lembra as regras oficiais agora para explicar em termos técnicos, mas a empresa que tem Golden Share nem pode entrar em recuperação judicial. Então, assim, tá bem tranquilo. Fora Itaú e Bradesco por trás da empresa, tá bom? Então, Barsi, muito verbalizando ali que Itaú e Bradesco ajudam em IRB, é claro, mas eu acho que o próprio tempo vai acabar ajudando esta empresa, tá? E quem comprar nessa baixa, lembrem-se, não quero deixar ninguém enviesado nem sonhando com isso, mas comprando aqui no 2,80, 2,81, voltando para 5,33, nós já teremos quase 100% de alta, são 89%. Então, se a gente imaginar ali, de repente, um 662 ali um pouquinho mais para cima, 138% de alta. Então, o trabalho de posição agora em IRB está um pouquinho mais apetitoso. Para quem tem posições um pouquinho mais alavancadas, cuidado, não se alavanque muito mais, tá bom? Mas o aporte regular e o tempo vai te permitir aí descer esse PM um pouquinho, contanto que o preço fique te esperando aí nesse patamar de baixa, tá bom? Então, só para apresentar para vocês essa matéria e dizer que IRB segue sendo uma opção aí de empresa que está se reestruturando e deve prosperar aí nos próximos meses e anos e que está numa cotação extremamente barata para quem é investidor, longo prazo, atraente. Imagina fazer 100% em 2 anos aqui em IRB, está tranquilo, né? Ou 3 anos, também está tranquilo, tá bom? Que outro investimento vai te dar 100% de ganho, de repente, em 3 anos ou até mais. Tá bom? Então, enfim, clica aí, comenta aí que eu quero sobre a sua opinião, deixa o like, se inscreve, compartilha e fica com a vinheta.